Em estúdio, para analisar os temas do dia, está, como sempre, às quintas-feiras, Duarte Caldas, analista da AgiMarkets. Duarte, muito bom dia. Olhando naturalmente para a realidade espanhola, está mais uma vez em discussão e pedia-te que analisasses, e começando pelo dia, por aquilo a que se assistiu ontem, nomeadamente as ilas no mercado secundário, a chegarem, no caso, as OT a 10 anos aos 6,5%, o spread face às bundes alemãs a ultrapassar aquela barreira psicológica dos 500 pontos base, o que é que poderá significar esta tendência, estes máximos alcançados nestes valores? Pode querer dizer que Espanha, o pedido de ajuda externo de Espanha, está próximo? Bom, relativamente à questão do spread entre as obrigações a 10 anos espanholas e as bundes alemãs, também a 10 anos, que são o bem-desmarco do mercado, há que ter em consideração dois aspectos. O primeiro é que as bundes alemãs são um ativo de refúgio neste momento. e as bundes alemãs, portanto, o spread é o quê? É a diferença da yield entre uma e outra, não é? E, portanto, para estar a alargar, do meu ponto de vista, aprende-se com esses dois motivos. Por um lado, o que eu estava a dizer, a parte do facto da bunda alemã ou das bundes alemãs crescerem um ativo de refúgio e, portanto, os investidores estão a procurar refugiar-se aí e a verdade é que as bundes alemãs têm estado a fazer máximos, portanto, de sempre, portanto, as yieldes estão em mínimos históricos, portanto, a rentabilidade é mesmo muito baixa, abaixo da inflação, etc., não é um investimento interessante. Agora, é visto como um ativo de refúgio, ou um dos poucos ativos de refúgio, numa altura em que, por exemplo, o ouro também tem estado a perder, eu diria, alguma atratividade pelo facto do dólar estar a valorizar. E depois, por outro lado, significa que a perceção do risco face à Espanha está a aumentar. E a Espanha, neste momento, está um pouco no centro das atenções dos investidores e do mercado por variedíssimos fatores que já abordámos aqui, a questão da dívida das regiões, a consolidação orçamental que parece muito difícil de vir a ser alcançada, o problema do mercado imobiliário é full crowd, exatamente full crowd neste momento, porque se estima que os bancos não vão ter dinheiro suficiente para fazer face às provisões e aos requisitos de capital que vão resultar do crédito mal parado, incumprimentos, etc. Portanto, todo o crédito foi concedido ao imobiliário, ao setor imobiliário, construção, etc. E, portanto, esta questão tem feito com que os investidores estejam a fazer da Espanha uma vítima depois daquilo que já aconteceu com a Grécia, com Portugal, com a Irlanda, de facto a Espanha era um elo, era o elo mais fraco a seguir, enfim, das várias possibilidades que havia para os investidores atacarem. Vamos voltar a ter um verão quente com mais um pedido de ajuda? Eu creio que sim, há vários, enfim, com mais um pedido de ajuda não acredito. Eu acho que a Espanha não vai precisar de um pedido de ajuda. Agora, poderá... Receber ajuda noutros contornos. Sim, noutros contornos para efeitos de, sobretudo, da banca, de recapitalização da banca. Juro que isso vai passar porque não há dinheiro para salvar todos os bancos, todos os bancos espanhóis. E há aqui outro problema relativamente a esta questão de salvar a banca espanhola, que é o ciclo vicioso que pode resultar do Estado tentar salvar os bancos todos. Ou seja, se nós usarmos o dinheiro dos contribuintes para tentar salvar, ou os espanhóis usarem o dinheiro dos contribuintes para tentar salvar os bancos todos, e a banca está extremamente fragmentada, são muitos bancos, muitas carras, etc. Já se sabe, já se conhece este problema. Isto vai obrigar a um esforço ainda maior em termos de austeridade, que por sua vez vai causar um aumento ainda maior do desemprego, aumento dos incumprimentos, mais, quer dizer, de mau parado, que por sua vez vai obrigar a mais provisões da banca. Portanto, eu acho que aquilo que a Espanha devia fazer é um bocadinho aquilo que a Suécia fez nos anos 90, quando teve a sua crise de dívida da banca. Que é salvar os bancos que podem ser salvos, portanto, proceder a reestruturações, a fusões... Estratégicas. Consolidar, sim, consolidar o sistema financeiro. Os bancos que não podem ser salvos, deixar-os entrarem em default nas várias emissões obrigacionistas que têm, garantido sempre, naturalmente, o dinheiro dos contribuintes. Portanto, isso é absolutamente fundamental. Mas nada impede que os bancos não possam entrar em default nas suas emissões. Portanto, o meu conhecimento do mercado, de todas as instituições financeiras espanholas, não é tão extenso ao ponto de saber quais é que vale a pena o governo apostar. Mas eu julgo que passará por aí. Porque se não, se se tentar salvar os bancos todos, julgo que poderá ser pior a emenda que o Seneto. Olhando para outra realidade, e que está de resto a afetar também Espanha e Portugal, ainda há momentos viamos uma reportagem sobre um plano B para a eventual saída da Grécia do euro. Parece-te que, e é uma situação que se tem, ou é um cenário hipotético que tem sido levantado depois das eleições, das próximas eleições gregas de 17 de junho, que o país pode, e porque os regulamentos obrigam que assim seja, pedir para deixar a zona euro. Parece-te que a Grécia poderá mesmo optar por esta via, numa altura em que os líderes europeus continuam a dizer que querem a Grécia na moeda única. Enfim, eu sempre fui, e já tenho dito há anos, que já estamos a falar neste tema, que não havia condições para a Grécia continuar na zona euro. Mas eu sinceramente estou convencido que a Europa poderá ainda não estar preparada para que isso aconteça, e que poderá ser mesmo muito complicado, e poderá sair mais caro ainda, poderá sair mais caro a saída da Grécia do que a manutenção da Grécia, e pagar para que a Grécia fique no euro. Portanto, eu acho que das duas uma, ou se vai arranjar aqui uma alternativa para salvar a face, para a Europa salvar a face, aumenta as maturidades dos empréstimos, diminui taxas de juros, a Grécia procede novamente a uma restruturação de dívida, e vamos continuar aqui ainda mais algum tempo nisto, mas terá sempre que passar forçosamente por austeridade adicional, quer dizer, não há alternativa. A Grécia não pode... Sendo que a nível interno têm que ser cumpridos os conselhos da Troika, que é algo que não tem acontecido. Sim, têm que ser adotadas as medidas, têm que ser feitas reformas, o país tem que mudar drasticamente, é isso que vai ter que acontecer. Enfim, ou então não, e portanto torna-se uma situação insustentável, a Grécia não quer entrar numa revolta popular, e não quer austeridade, e portanto o país torna-se ingovernável, e a Grécia tem que sair do euro, enfim, e vai sair muito provavelmente mais caro aos contribuintes europeus que a Grécia saia do euro, por todas as implicações que isso depois pode trazer, sobretudo porque muita dívida da Grécia está neste momento nas mãos de instituições europeias, que entretanto, resultante dos acordos que foram feitos no âmbito dos vários bailouts que a Grécia já teve. Altera as contas a Portugal, uma saída da Grécia? Eu acho que Portugal tem feito um bom trabalho, tem feito o trabalho de casa, eu acho que Portugal, enfim, passando a expressão, se vai safar, sinceramente, especialmente pelo facto da pressão sobre a banca ou sobre o setor bancário não ser tão grande como quando se poderia antecipar. Os depósitos, inclusivamente, a nível da banca têm aumentado. Isto é bom. As pessoas, e não só em Portugal, mas também em Espanha, por exemplo, e portanto a conclusão a que se chega é que, apesar do que se está a passar, a Grécia continua a ser vista um pouco como um acontecimento isolado. E Portugal tem feito um bom trabalho, com certeza que tem muitos, muitos custos sociais, aquilo que o país está a fazer, mas temos que acreditar que vamos colher os frutos no futuro. Enfim, se a situação se agudizar ainda mais a nível europeu, julgo que não faz sentido, e é revoltante, e começámos a conversa por falar nisto, que a Alemanha esteja a pagar uma taxa de juros tão baixa e outros países a pagarem uma taxa de juros tão alta. Por isso é que faz sentido começarmos a falar de eurobondes. Portanto, depois dos países tomarem as medidas que têm que tomar, procederem às reformas que foram acordadas, etc., faz sentido que a Alemanha comece a estar disponível para começar a falar de eurobondes. E quando isso acontecer, julgo que é quando a situação se vai resolver de uma forma mais definitiva, por assim dizer. Mas, entretanto, relativamente à questão da Grécia, julgo que... Eu gostava que a decisão fosse pagar para que a Grécia fique, porque isso vai ser mais barato do que a Grécia sair. Mas se não for, sinceramente é muito difícil antever as consequências dessa... Porque não há precedentes. Olhando para... e estamos a ficar nesta altura sem tempo, mas olhando ainda para a realidade italiana, no FMI a fazer uma análise positiva, com perspetivas positivas para o futuro da economia italiana, a dizer que está no bom caminho, parece-te que a Itália vai conseguir passar, e também já aqui falámos outras vezes sobre a realidade italiana, parece-te que vai conseguir passar um pouco ao lado daquilo que se passa agora, por exemplo, com a Espanha. Bom, a verdade é que a Itália, pelo facto de Monti ter começado o processo de reformas mais cedo... Adiantou-se. Adiantou-se. E, portanto, Itália seria a próxima vítima da crise. A Itália não está propriamente à vontade. Tem sofrido também as pressões. As ildes também estão altas. O próprio mercado acionista italiano também está muito pressionado. Portanto, há muitas parcenças com aquilo que se está a passar em Espanha. Apesar de se falar muito mais de Espanha, sobretudo pelo sistema bancário, que é aquilo que preocupa. Vamos por partes. Portanto, relativamente à Alemanha, à Itália, a Itália tem feito um bom trabalho, tem tomado decisões difíceis e o Sr. Monti ganha a confiança dos mercados. E ganhou tempo, sobretudo porque o mercado agora está focado mais em Espanha, para que a situação resolvendo-se um bocadinho mais em Espanha, Itália depois já tenha feito mais o trabalho de casa, não é? E, portanto, possa começar a apresentar resultados mais rapidamente, daí que se preveja que em 2003 a Itália poderá começar a crescer. Eu acredito que sim, sinceramente. E depois, relativamente à Espanha, eu julgo que é absolutamente fundamental a questão do setor bancário e tivemos uma experiência com a Irlanda. A Irlanda também foi um problema do setor bancário, que é aquilo que se passa com a Espanha. E já tivemos uma experiência que não correu muito bem com a Irlanda e, portanto, aí já há um modelo que pode ser seguido. Já há uma base de trabalho. Já há uma base de trabalho. E, portanto, não se devem cometer os erros que se cometeram com a Irlanda. Isso poderá ser benéfico para a Espanha. Portanto, vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Duarte, muito obrigado pela análise. Duarte Caldas, analista da IG Markets.